Será que é possível fazer tom de cinza na pintura sem usar mistura preto e branco? Quer saber como? Assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar passo a passo como você pode melhorar as cores na sua pintura realista. Bom, eu tô com minha paleta aqui do lado e vou te mostrar isso na prática, mas antes quero te falar alguns conceitos. Primeiro, na natureza não existe preto puro, aquele do tubo. Por mais escura que seja a cena, haverá sempre uma cor que você irá obter da mistura das cores primárias. Por falar em cor do tubo, a segunda dica é, nunca utilize cores prontas do tubo. Sempre produza suas cores fazendo misturas. Terceira dica, assim como o preto, o branco puro também não será utilizado. Como por exemplo, nessa tela que eu estou fazendo as roupas brancas dos noivos, são misturas que eu vou ensinar agora. Então, vamos ver isso na prática? Mas antes, eu vou te fazer um pedido muito especial. Eu estou produzindo um vídeo toda semana, dando dicas de como trabalhar com pintura a óleo. E pra que eu possa continuar, eu queria pedir que você se inscrevesse nesse canal e deixasse também seu joinha aqui embaixo. E por último, claro, peço pra você compartilhar esse vídeo com outras pessoas pra que eu possa aumentar o número de inscritos aqui no meu canal. Isso irá me ajudar muito, valeu? Então, vamos à prática! Então, pessoal, eu vou começar aqui a demonstração pra vocês de como fazer tons de cinzas, né? Pra gente trabalhar as cores brancas com as cores primárias. Eu estou aqui com o amarelo de cadmium, o carmim, que é o nosso vermelho, e o azul ultramar, e também o branco. Você poderia também substituir o carmim pelo vermelho, o vermelho de cadmium, né? Também funciona. Bom, então vamos começar. Vou colocar aqui o meu azul aqui no centro. E eu faço sempre as minhas misturas utilizando a espátula. Toda vez que você utiliza uma cor, você deve limpar com papel higiênico ou tecido. E eu vou fazer aqui um tom de verde. Veja que eu coloquei bastante azul e pouquíssimo amarelo, pra que o nosso tom de verde fique bem escuro, né? Ele fique mais escurecido. Essas cores que eu estou fazendo é de uma tela que eu vou pintar. Eu estou pintando, aliás, já tem até alguns vídeos no meu canal sobre a pintura de um retrato de um casal, um casal de noivos. E aí eu estou fazendo essas cores aqui pra fazer o vestido dela, né? Pra pintar a parte do vestido. E eu estou usando uma referência fotográfica. Vou pegar agora um pouco de carmim, né? Bem pouco de carmim, ó. E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês por que eu estou fazendo isso. O azul e o amarelo, eles compõem o verde, que é uma cor secundária, né? A partir dessas duas cores, você compõe o verde. Então você precisa pôr a cor complementar, que é a cor que está faltando na escala aqui das cores primárias. Então quando eu tenho duas primárias que eu monto, uma secundária, eu vou ter sempre uma terceira cor, que é a cor que está faltando pra compor essa escala, pra compor essa cor. Sempre você vai ter uma cor complementar, desculpem. O vestido da noiva, as sombras, são bem frias, bem esverdeadas, né? Um verde azulado. Então por isso que eu estou fazendo aqui esse tom. Pus um pouco mais do vermelho, né? E aqui no caso, no fundo da própria paleta, você vai vendo mais ou menos o tom que vai ficando, ó. É mais ou menos esse tom que eu quero. É um tom de um verde bem azulado. Vou pôr um pouquinho mais do vermelho. É sempre muito pouco, porque é uma cor complementar. Ah, e o carmim, no caso, ela é uma cor que tem um pigmento muito forte. Domina muito. Por isso, é importante você ter um certo cuidado pra não colocar demais e acabar estragando a sua cor. Pronto, eu já tenho aqui uma cor que é satisfatória aqui pra mim, na minha referência. pela minha referência. E vou pôr aqui, pra gente ficar... Fazer uma escala assim. Colocar bem aqui, que dá pra todo mundo ver. Não cortar no vídeo. Vou usar agora menos azul. E vou pegar também um pouco de amarelo. Ó. A quantidade... Vou tirar um pouco aqui. Ó. Uma quantidade menor do que a quantidade de azul que eu estou usando. E você pode perguntar, sempre que eu for fazer cinzas, eu começo fazendo um verde? Não. Na verdade, a gente está fazendo um verde porque os tons que eu percebi aqui dos cinzas, eles são esverdeados. Os cinzas que a gente vai ter aqui no vestido da noiva, eles são esverdeados. Talvez por alguma razão atmosférica, da luz, do ambiente em que foi fotografado, que pode, por exemplo, ter uma parede mais esverdeada, pode ter tido uma vegetação, talvez próximo a ela, ao casal. E aí, na hora da foto, essa luz das coisas em volta, ela reflete no branco, que é a cor do vestido da noiva. Por isso, os tons ficam esverdeados. E aí, é importante você saber disso, que você não deve, numa pintura realista, está um pouco mais de vermelho aqui, você vai utilizando, botando sempre aos poucos, para não estragar a cor que você está fazendo. Sim, como eu ia falando, numa pintura realista, você deve sempre saber que não deve utilizar o preto e o branco para fazer os tons de cinza. Se você quer ter uma uma pintura mais realista, com tons mais realistas, você deve sempre fazer um preto cromático, como a gente chama. O preto cromático, nada mais é que é um preto a partir das cores. Cromático se refere a cor. Tem a possibilidade também de você fazer o preto a partir do sombra queimada e o azul e o carmim, o vermelho. Mas, como no meu canal eu gosto de ensinar tudo apenas a partir das cores primárias, então, eu tirei a questão do sombra queimada. Eu vou deixar aqui de lado a cor que eu acabei de fazer. Ela é um pouco mais escura do que essa aqui, apesar dessa cor ser o tom mais escuro que a gente vai utilizar. Aqui a gente vai começar a cinzentar esse tom e a gente vai vendo se ela vai ficando realmente no tom que a gente quer. Bom, agora eu pego um pouco do branco, vou pôr aqui em cima mesmo, já aproveito um pouco essa sujeira da cor aqui, digamos assim. veja que o nosso branco só com essa parte suja que a gente tinha ele já está ficando acinzentado. provavelmente até um cinza que a gente vai utilizar no próprio vestido, mas eu vou fazer aqui ele um pouco mais escuro e depois eu vou fazendo outros tons mais claros. Então, vou pegar um pouco mais aqui do nosso tom escuro que a gente fez, pegar aqui uma certa quantia porque eu sei que a gente vai precisar. Vou começar a trabalhar aqui. Veja como a gente tem um cinza, um cinza cromático, não é um verde, não é um azul, é um cinza mesmo. Perceba que ele é um tom cinza. E isso aqui você só vai conseguir praticando bastante treinando para poder você chegar a esse tipo de resultado, ao entendimento desse resultado e o entendimento desse resultado é muito importante entender isso aqui. Pronto, agora eu tenho um cinza, eu vou pegar aqui e vou colocar ele bem aqui porque eu vou ter outros tons aqui nessa escala. Então, vou deixar ele já bem aqui no final, bem aqui pelo meio mais ou menos, porque eu vou ter também mais uns tons mais claros, se não der a gente põe por aqui, põe por aqui, não tem problema. Mas é só porque eu gosto de fazer uma escala de valores. Pronto, eu já estou aqui com o meu branco aqui, eu pus logo aqui direto, o branco mesmo, e vou pegar um pouco desse tom aqui, peguei uma quantia razoável, um pouco menos que o branco, mas bem mais agora. Eu vou pedir para você então um grande favor, se você curte os meus vídeos, se você está gostando desse vídeo, se você acha relevante esse ensinamento que eu estou passando aqui para você, essa experiência que eu estou passando para você, para você fazer um grande favor de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e principalmente de você deixar o seu curtir aí, clique lá no botão do joinha e deixe o seu curtir, porque isso me incentiva a trazer outros vídeos como esse. Vou pôr um pouco mais, esse restante aqui, que eu acho que vai ser suficiente. Então, como eu ia falando, deixa aí o seu curtir, porque essa é uma forma de incentivar mesmo, e do YouTube ver também que meu vídeo é relevante para você e para outras pessoas, e poder ser repassado para essas outras pessoas sempre que eu postar um vídeo novo. Então, tenho aqui mais um tom um pouco mais escuro do que esse, um outro tom de cinza. Peguei um pouco de branco, coloco aqui na cor que eu estou trabalhando, já para fazer um tom mais mais claro. Importante você entender que nem mesmo os tons brancos, os mais brancos, como no vestido da noiva que eu estou fazendo, por exemplo, ele vai ser totalmente branco. Você vai ter uma mistura de cores, de tons, para poder você ter um branco mais mais real. Agora sim, eu já tenho meu branco aqui, meus cinza, aliás. E agora eu vou fazer outro tom mais claro ainda do que esse. eu pus aqui já o meu branco, começo logo aqui aproveitando essa mistura. Já consigo alterar a cor apenas com essa mistura aqui, mas é claro que eu vou usar um pouco mais de outros tons. Dá um pouquinho aqui, bem pouco, eu vou querer deixar esse tom aqui um pouco mais amarelado, um pouco mais vivo. Você pode fazer isso utilizando no final da obra, depois que ela estiver bem seca, fazer uma veladura, ou você pode também fazer isso, deixar um tom mais próximo. a veladura na verdade seria ideal, mas muitas vezes você não tem tempo suficiente para entregar uma obra, por exemplo, e ter que velar ela. veladura, para quem não sabe, é uma camada transparente de cor que a gente coloca em cima de algumas partes da pintura quando a gente quer esquentar ou esfriar um pouco mais, dando uma atmosfera transparente. uma das vantagens da tinta óleo é justamente essa, é você conseguir tanto trabalhar os tons opacos como também as transparências. Eu vou fechar um pouquinho mais esse tom porque eu vou ter ainda uma outra cor. muito cuidado porque eu já estou chegando nesse tom aqui. Vou pegar um pouco mais de branco. Ele tem uma pequena diferença desse aqui. Não sei se dá para vocês perceberem pelo vídeo, mas há uma pequena diferença nesses tons. Muitos de vocês que até já trabalham com pintura podem achar inclusive que esse processo aqui é um processo desnecessário ou demorado demais porque você pode obter essas cores de outras formas ou comprando tintas prontas, cores prontas ou produzindo com o preto e o branco. Na verdade, produzir com preto e branco você não vai chegar a essa qualidade de acinzentados. vou agora pegar um pouquinho do amarelo no caso lembrando que a gente estava trabalhando o verde isso aqui é um verde ainda e o que eu estou fazendo é deixando esse verde um pouquinho mais amarelado. e acredite esse aqui é o nosso tom de branco a parte mais branca mais clara de branco que a gente tem vai ser essa daqui na nossa pintura então se você comparar aqui com o branco puro você vai ver a diferença de luminosidade você vai ver a diferença na cor e essa cor aqui ela está mais real aqui comparando com a minha referência e você vai poder ver isso quando eu fizer o trabalho de pintura que eu mostrar o vídeo onde eu vou estar pintando com essas cores aqui o vestido da noiva e aí gostou das dicas? se você gostou não esqueça de deixar o seu joinha não esqueça de curtir se inscreve também no canal aqui embaixo ativa o sininho das notificações que toda semana eu estou postando um vídeo novo e aí você vai saber quando eu postar esse vídeo compartilhe também com seus amigos com as pessoas que você conhece e que gostam de pintura ah e deixe também o seu comentário deixa lá embaixo o seu comentário dizendo o que você achou se você gostou da dica quais dúvidas você tem que aí a partir do seu comentário eu posso fazer outro vídeo posso fazer uma live para explicar um pouquinho mais para você como fazer um trabalho de pintura realista tá certo então a gente se vê em outro vídeo um grande abraço e até a próxima valeu E aí E aí